Rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô agora na área Muitas vezes, mano, a gente, eu aceito a zoeira, a brincadeira, eu zo também, o canal entretenimento Eu queria iniciar o vídeo falando do assunto sério, né, um assunto, sabe, que me incomoda muitas vezes Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que me acompanha Todo mundo aí do canal, antes de mais nada também, eu sempre acordo agradecendo o meu dinheiro Agradecendo a minha vida, agradecendo a Deus por estar vivo, né, não acordo primeiramente agradecendo a bem material Pô, tem um carro, tem um moto, não, acordo, tudo, acordo e durmo agradecendo pelo fato de Deus ter me dado a oportunidade de viver De mostrar quem eu sou, de mostrar todo o potencial que eu tenho dentro de mim, né, de correr atrás dos meus sonhos e objetivos Eu sempre acordei e acordo assim, mas hoje eu acordei pedindo proteção pro meu Deus, pro nosso Deus Porque nem muitas vezes, nem sempre, pessoas que estão ao nosso lado querem o nosso bem Pessoas que estão ao nosso lado são originais, né, são limpas com a gente E eu pedi a Deus pra me afastar de pessoas más, de pessoas falsas amigas De pessoas que não querem o mesmo progresso, né, que minha mãe e a mamãe queriam Nossa dona Amélia, que minha mãe, mano, só queria o bem das pessoas Só queria o bem, independente se ela não gostasse ou não da pessoa Minha mãe só queria o bem das pessoas Não queria o mal, não queria desejar o mal, né Então, eu só peço isso, falas Que vocês estejam comigo, independente das brincadeiras Independente de me xingar ou não Que você, mano, manda energia positiva pra mim Porque eu sou uma pessoa humana, eu sou um cara Igual vocês, mano, que sofrem muitas vezes disso aí, de falsidade De pessoas que estão do nosso lado, que estão, que estava do meu lado, né Só enquanto estava sendo bom pra ela Quando, sei lá, eu mudo, eu, sei lá, eu mudo o foco E não tá se favorecendo a pessoa A pessoa me apunha lá pelas costas, né, Félix? Isso não é só na vida minha que acontece Isso acontece na sua vida, na vida disso, daquilo Vamos acabar com essas falsas amizades Pedindo a Deus proteção Pedindo a Deus que ilumine o caminho dessas pessoas Que muitas vezes a cobiça e a inveja É maior que a bondade Vamos fazer com que isso mude Que a bondade seja maior que a cobiça Seja maior que a inveja E isso só vai mudar se a gente Fazer aquela oração Falar, vamos comigo, fecha o olho Meu Deus, obrigado por tudo que eu tenho Obrigado por quem eu sou Obrigado pela transformação que você fez na minha vida Me mostrando que a maldade nunca vencerá E que a bondade reinerá no reino dos céus Peço a Deus também proteção na minha vida Que elimine pessoas ruins E que transforme o meu coração O coração delas Mostrando que a maldade nunca vai ganhar Quem ganhará é a bondade Tamo junto, Félix Vídeo novo suliciano Quanto o guru tem like Félix Ai, eu esqueci de... Esqueci não Tomei o pré-treino e dei uma brisa Sabe o que é o mais legal, mano? Eu não falo da boca pra fora Sabe? Eu não falo pra enganar Deus Sabe? Tipo assim O que a gente mais... Nós vamos... O que a gente vai... Ó, só o português, hein? O que a gente mais vai ver É isso É o que nós mais veremos Você entendeu? É o que nós mais veremos no céu Será pessoas que gritam aí no meio da rua Eu amo Deus É Deus aquilo, Deus aquilo Não entrar no reino dos céus, Félix Porque você será salvo pela sua atitude Pelo seu dia a dia Pelo seu coração Se seu coração não for mais leve que uma pena, Félix Você não... Desculpe Você não entrará no reino dos céus, Félix Então, é aquilo que eu sempre falei E sempre falo e falei nesse vídeo Vamos transformar o nosso coraçãozinho Tirar a maldade E aumentar a porcentagem de bondade Que a nossa bondade Que a nossa natureza humana, né? Seja vencida pela bondade, Félix Eu vou atualizar pra vocês como é que tá a Casa Maromba Uma segunda-feira aí na Casa Maromba Como é que tá a laje, como é que tá os pedreiros E o que eles estão fazendo Olha que eles jogam, galera Nova história, mano Fortalecendo a Casa Maromba nos copos Qual é a chance? Tem uma visita aí, pai? Quem é você, mano? Por que você tá pintado aí? Qual é a chance? O que é isso aí? Então, eu vim fazer uma apresentação aqui É nada Tô chegando a Colômbia Direto da Colômbia Esse sotaque, pai, é mineiro? Mineiro Eu conheço mineiro mesmo Era de Minas, velho É, sou lá de Varginha Então você conhece Cariaçu Mas vamos falar todas as cidades, ó Cariaçu São Gonçalo, Sapucaí Depois vem Pozo Alegre Não, Pozo Alegre é antes, tá certo? É antes, é É Varginha Varginha é a sua, Três Corações Três Corações O Carnaval bom lá, qual que é? É Lambari Os Lambi também é perto Vai perto e Lambari Lambari é bom também, né, pai? Mas e aí, você veio de onde? Vim da Colômbia Eu fui disputar o Mistério Olímpico lá Você veio da Colômbia, pai? É Caraca, dá pra mostrar o shape aí? Vou falar Então, tô atualizando aqui também Já ouviu falar, pai, da Casa Maromba? Já vi E assim, eu acompanho os vídeos lá Eu acompanho o seu trabalho É muito legal esse projeto Você é louco, pai E você mora em Varginha, você faz o que da vida lá? Eu sou o personal Dou aula lá como personal E mesmo assim, manter o shape? É, 14 horas em pé todos os dias, mas Caraca, velho Então você é um professor de educação física E mesmo assim Isso Tá no shape, pai Competiu, foi pra Colômbia Fiquei em quinto lá Categoria, tava pedreira Qual categoria a sua? Até 102 quilos Caraca, velho Pedou pesado Sobe lá, Valor Mostra lá pra ele lá Que eu vou atualizar pra galera aqui Como é que tá Só mostrando aqui como é que tá Já tá tirando as escoras, né? Logo menos vai vir piso aqui Pesado Logo menos o cartão tem que trincar Passar parcelado Daquele jeito monstro Então é isso Os quartos Atualizados pra vocês aí As escoras aqui Agora vamos lá em cima da laje Mostra Olha a expansão desse bicho aqui E aí, pai, tá Faz a expansão aí, pessoal Vê Olha o tamanho disso, velho Tá shapeado, pai Veio no abdômen Mesmo com voo Correria total É, tô direto Saí de lá Saí de lá Duas horas da tarde ontem Já vim direto Nem dormi Caraca Quem mandou o convite, pai? Togurão lá, mandou o direct Togurão mandou o direct Lá, mandou ela passar aqui Pra conhecer Conhecer aí a Casa Maroma Tá no shape Tá shapeado, pai, menino? Demais Shapeado O que você achou da casa aí, pai? Legal demais O projeto, muito bom É, diz que o esporte Tá precisando, velho Tá trabalhando aí, pai Tá trabalhando aí, pai? Tá dando sorte O horário de almoço aí Cadê o Vitor, pai? Vitor? Vitor não veio hoje Ele viu o vídeo lá? Viu Aí agora botou a esperança no menino? Qual foi? Ah, ele tá esperançoso Será, pai? Tá Vamos ver essa história aí Vamos ver Vamos dar pra frente Vamos esquecer o menino, não Então é isso, galera Tá chegando Os pisos na realidade Já chegaram, né? Olha Caralho, sol tá quente, hein, mano? Nossa Os menininhos ali comentando de musculação Então a casa maromba, galera Tá se atualizando Tá se renovando Pode mudar a qualquer momento O estilo de pessoas que estão aqui dentro Pode mudar a qualquer hora É, esse é o intuito Top, pai? Se apresenta aí Quem é você, seu nome? Instagram, pra galera acompanhar lá Sou Adilio Veloso Atleta do fisiculturismo Categoria até 102kg Fui campeão brasileiro Overall Fui duas vezes campeão mineiro Duas vezes campeão brasileiro Meu Instagram é ArrobaAdilioVeloso Sou educador físico também Trabalho como personal trainer Dá quantas aulas por dia? 14 aulas por dia 14 Caralho E mesmo assim Mantenho a rotina de dieta De treino Cárdio Sem falhar Então fala uma Muitas vezes das pessoas Até da própria casa Ou que estão assistindo esse vídeo Querem desistir, né? Fala aí um segredo Pra pessoa que está cursando educação física E almeja até um shape Conquistar um trabalho E ter 14 horas por dia aí Porque eu acho que você é um cara de sucesso, pai Assim, eu sempre levei a minha carreira profissional Junto com a carreira de atleta Porque eu vejo que as duas mesclam junto Então, o que eu vivo Eu passo pros meus alunos Então não adianta nada Aquele educador físico que fala assim Ah, mas eu estudo muito E passo Você é o que você vende O que você faz Você treina Essa é a real Essa ideia de faz o que eu falo Não faz o que eu faço Não existe nessa área da educação física Então, eu além de eu estudar bastante Eu concilio a parte técnica Com a parte prática Mostrando o resultado em mim primeiro Pra passar a credibilidade Pros meus alunos Boa Não sei se vocês conseguem sentir Você consegue sentir, pai? A humildade na fala? Meu Deus do céu Consegue, pai? A energia? Eu sou o cara que vive muito de energia Eu consigo sentir a energia das pessoas Mesmo longe Foi por isso que você tá aqui, pai E eu só tenho a agradecer E eu só tenho a agradecer a você Esse trabalho que você faz A gente tá podendo mostrar o nosso trabalho Através da sua rede social Só tenho a agradecer a sua Você é louco Eu só agradeço a isso O seu grande De querer Querer que as pessoas Cheguem Aonde quer De onde você chegou Se você chegou Todo mundo é capaz Ou nos próximos dos seus sonhos Acho que cada um tem um sonho Cada um tem um objetivo E é que é isso Qual que é o seu objetivo, pai? Seu sonho? Comer uma comida agora, pai? Agora não Já almoçou Já almoçou, né, pai? Tá cheio Barrigona, ó Tá cheiona Tá sossegado Aguenta a trampo, pai? Aguenta a trampo ali? Aguenta Aguenta a mano? A galera aqui é forte Olha lá, pai Tá seco ainda A pele ainda não reteu muito não Vamos ali Que eu vou firmar um treino Pra você gravar já, pai Vamos lá produzir? Bora Deixa eu ver se o Matheus tá ali Galera Eu reativei o canal da Manson Friends TV Pra isso Vou trazer convidados E o nosso câmera produzir Matheus Manson Friends tá vindo com tudo aí Tá muito também Travar um meninão ali da Colômbia Cheipado, Vardinha, Sul de Minas Manson Friends é um canal voltado mais pra atleta Pra treino É nutricionista Mais profissionais da área mesmo Então tipo Galera que gosta de treinar E tem edição, pai? Tem edição também Tem vídeo lá já Tem dois vídeos lá Tá com bastante comentário lá Legal E aí, pai? Tá sumido da quebrada? Nada, pai Tô aqui Tô no foco aí De um projeto, né? Dos 120 dias pra sumir Só não abandona a vida, né, pai? Tem que produzir Não, não Tô produzindo pro meu canal aí Ceará venceu Acessa lá Tamo junto A gente já disse Se divulga, né? Se divulga Tem que se divulgar E aí, pai? Tá sobrevivendo a casa marom, pai? Ô, tá da hora Galera Ocupão pobre louco No shape inexplicável .com.br E aí, mas tá gostando da casa? Mano, tô amando, velho É um sonho Hoje eu postei uma história Que o cara falou assim Pai, como é que eu faço Pra ter a sorte que você tem? E aí, você respondeu o que, pai? Caralho, velho Falei, mano Isso aqui Eu mandei um áudio pra ele Falei, mano Isso aqui é um sonho Um sonho que eu sempre sonhei E nem eu sei se Foi Deus Não tenho explicação E a cremosa, tá feliz? Não acredito em sorte Não acredito em sorte Foi Deus E a cremosa, tá feliz, hein? Tô, tô de boa Treinaram hoje? O que que vocês fizeram? Ainda não Não tô tentando nem mexer A cabeça direito Por que? Dor de cabeça? O boeiro era, pai Nos treinos Quem foi? Quem foi a maldade Que fez isso? A mulher do... A Rita Ah, entendi Cara arregaçou, né, pai? E aí, pai? Na verdade, desde quando eu cheguei aqui Eu não quero de treinar Mas é bom, né? Pelo menos O shape tá vivo Curtiu o rolê? Da hora, pai Foram até pro lobby, velho Filhos, copo ali Um copo é silvio Pra você dar pra sua casa E aí, pai? Tá comendo o que, hein? Preparando um pré-treino aqui Banana Com bolacha de arroz Direto da Colômbia Putz, isso aqui tá batizado, hein, pai? Isso, veio batizado Falta uma proteína aí, pô Comeu a proteína aí Vou tomar um whey também por cima Pra aguentar o campeão ali, né? O pró É isso Tem combata de peixe com carne Isso aqui pouco silvio, não, pô Então, você veio diretamente Da Colômbia pra casa maromba? Direto Caraca Embarquei, já Recebi o convite do Toguro E tamo aí A casa maromba Tamo aí, pai Tem frango ali Tem Frutap Tá tendo whey Acabou o whey, Gabi? Oi? Acabou o whey? Acabou não Sério mesmo? Acabou, acabou Não, vê aí se o whey Mas é que não sei Mas é que me deram o crau Aí, pai Vamos pegar outro Relaxa E é isso, pai Tem o ovo Tem tudo aí, ó Acabaram com a barquinha ontem E é nóis, felas Partiu Zé, eu tô postando um vídeo por dia aí Quase um milhão vai bater, ó Então fideliza no like, fideliza no comentário Nem precisa ver Nossa, a cara dá mais sério Nem precisa ver se tem vídeo, velho Já chega no like, já chega fidelizando Já chega no canal Vamos fazer chegar a dois milhão Com a chance, ó Fideliza